Checando o volume, pressão dos graves, agudos, ok. De volta a TV com Reclação! Terceiro ombro, terceira categoria, a gente agora vai falar de música! Nós, superiores, nós teremos a Maria Fernanda e eternos servos. Primeiro, Maria Fernanda, que vai cantar a música sem pianista. Primeiro, Maria Fernanda e eternos servos. Primeiro, Maria Fernanda e eternos servos. Hoje nós nos amamos uma plataforma para conversar com vocês. A CIDADE NO BRASIL É só você, é o mar de ser Porque eu quero mais o que me sentar no fim Óbvio, eu tô louca de paz E sério, agora tem que apontar Sem a luz de maturidade, você Óbvio, eu tenho medo da fé Esse nosso lance é a felicidade Eu já falei que tudo que eu quero é você Que eu quero mais o que eu quero Que eu quero mais o que eu quero Que eu quero mais o que eu quero É assim que eu te lembre Faz me paixão, é só eu te digo sim Você é o mar de ser Porque eu quero mais o que eu quero Sem a luz de maturidade, você Faz me paixão, é só eu te digo sim É só eu te digo sim Se é o mar de ser Ferro da canina Tá aí a mani peneira Agora é a vez de Eterno e Sérvamos Que vai tratar Restituir Amém Eterno e Sérvamos Eterno e Sérvamos Que vai tratar Restituir Estados teólogos Eterno e Sérvamos Que vai tratar Sérvamos Que vai tratar Restituir Estumam Em Amém Paz a mim, vou me fazer com a dor Se eu te dou, na minha salvação, me dá pra te ir E cruzar a minha alma, eu te dou Se eu te dou, na minha salvação, me dá pra te ir E cruzar a minha salvação, me dá pra te ir E cruzar a minha salvação, me dá pra te ir E cruzar a minha salvação, me dá pra te ir E cruzar a minha salvação, me dá pra te ir E cruzar a minha salvação, me dá pra te ir E cruzar a minha salvação, me dá pra te ir E cruzar a minha salvação, me dá pra te ir E cruzar a minha salvação, me dá pra te ir O que é o sangue? O que é o seu sangue? Poderá se encontrar No sangue do que o seu sangue? Você largará, não adiantar Que é o que é o seu sangue? O que é o seu sangue? No sangue da alma Secretary Ele precisa Ele precisa Dando Geral, Ilhes Hoje é o dia Para dar Leiaz you Ele fez Ele fez Ele fez A CIDADE NO BRASIL 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 COMO O wrong TIDADE NO BRASIL ACyRAÇÕES , Amentar CINHOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Regradação volta, a Chibuês e a Joerinha. Um abraço, pessoal. Tchau! Checando o volume. Pressão dos graves. Agudos. Ok.